Oi pessoal, hoje é o último dia, a última manhã na verdade né, a gente acabou de tomar café Amanhã? Acho que a gente vai ficar de manhãzinha aqui, meio dia tem que meter o pé Pois é, muito triste, a gente queria ficar mais né filha? Queria não? Não, quero voltar a ver o dia inteiro Lelê tá com saudade de casa, ela quer ir pra escola né filha? Então, realidade, volta com tudo amanhã E é isso aí, vamos agora arrumar as malas e partir Ali está a dona Lelê, aproveitando os últimos segundinhos Estão esperando virar o balde Vai virar Agora estamos dando as últimas voltinhas Vamos novamente Tomar um sorvetinho Vamos lá, pegar o sorvete Cadê o pai? Tá ali ele ó Vamos aqui ó Pé na areia Aqui tem... Ai, não vou pela areia não Vamos pegar a paleta Aqui fica um freezer né, com paletas Mini paleta né, não é aquela grandona Que você pega quantas você quiser à vontade o dia todo O tempo todo até a hora do bar fechar Então vamos chupar um sorvetinho pra ir pro quarto, tomar banho e ir embora Ó São essas aqui ó Dessa marca aqui, é o que tem sorvete todos aqui A gente viu um monte de sorveteria A Lelê tá com cola A Lelê pegou de M&M e vem pedacinho de M&M dentro Eu peguei de iogurte com frutas vermelhas igual a do papai né amor Bom É bom sim, é ele que não curte muito Não é muito doce, mas é uma delícia Consegue abrir aqui pra mim, pra me ajudar, que eu tô gravando Vou dar a última olhadinha no mar E partiu Bom, já tinha comido dele, eu adoro né Ele tem um azedinho, tipo da Amora Você sente o azedinho da Amora Ele Hora de dar tchau Vocês querem? Vocês querem sorvete? É de M&M Para de ir embora Lindo, lindo, lindo demais Amamos conhecer É de M&M 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 Chegamos em Recife, praia da boa viagem Só de passagem mesmo né gente? Quem arrisca o mergulhinho? Paramos o carro pra ver A área sujeita a ataque de tumarão Mas nem me pagando eu entro ai Não entro nem É linda Muito bonita Só que não vale o risco né? E olha que fica cheia hein? Muito cheia Já estamos aqui no aeroporto E o sol ó Tá bem aqui ó De frente pra mim Estamos aguardando aqui o embarque Tchau 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 Tchau